Oiê gente linda, tudo bem por aí? A trança que eu vou ensinar vocês hoje é de um vídeo que eu recebi de várias pessoas entre elas o Edmar de Teresina no Piauí, um beijo Edmar e muito obrigada pela sugestão e você não se esqueça de compartilhar o vídeo, dá o meu like aqui embaixo quem tá chegando agora, configure aí o canal para receber todo sábado uma novidade eu quero aproveitar e mandar um beijo para a Juliana que fez aniversário dia 26 de outubro um beijão para ti, muito obrigada pela participação aqui no canal e você não sai daí não, que eu volto já já nós começamos fazendo aqui atrás uma trancinha de três pontas normal que vai servir como sustentação você vai pegar uma fita no tamanho do cabelo e só posicionar essa fita embaixo da trança pegamos uma mecha de cada lado e vamos cruzar essas duas mechas em cima da nossa trança de sustentação cruzei as duas mechas em cima dela agora eu vou trazer a minha fita e cruzo embaixo da trança novamente eu peguei uma mecha de cada lado cruzo em cima da trança trago a minha fita pra cruzar embaixo da trança e eu subo aqui, dou uma empurrada pra cima e ajeito as mechas esse é o processo que eu vou repetir até a altura que eu quero ou até acabar a fita e aí e aí Música Eu vou fazendo assim até chegar no final da trancinha que eu fiz. Se a fita for mais curta e não conseguir chegar lá no final, você pode finalizar prendendo aonde terminou a fita e desmanchando o restinho aqui da trança. Ó, o arremate eu vou fazer assim, vou passar a fitinha por baixo da trança, cruzando, final da fita um nozinho e prender tudo aqui no elástico de silicone. Agora que eu fiz tudo, eu vou ajeitando as mechas, porque ó, tá vendo que aqui ficou meio embarrigada, eu posso deixar ela toda mais folgada ou posso ajustando mais. Então, você faz do seu gosto aí, como você quiser. Enquanto eu for ajustando tudo isso, vou mandar beijo! Música O primeiro beijo vai pra Geilza Lima, do Rio, ela é cabeleireira e além do beijo, tô deixando também o WhatsApp dela, pra quem tiver aí na Vila dos Pinheiros, quiser dar um trato nas manteixas, é só falar com a Geilza. Um beijo pra Nilce Lene Rodrigues, ela é de Manaus, no Amazonas. Ge Albuquerque, de Campina Grande, na Paraíba, um beijo. E a Ana Caroline Rodrigues, ela tem 12 anos e é do Mato Grosso. Essa é a trança linda, fitada, que nós aprendemos hoje. Muito obrigada! Eu peço que compartilhe os vídeos, dê o meu like aqui embaixo, não se esqueça. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Música Música Música